Então, para nós era importante contar a história dessas pessoas, mas também acompanhá-las durante o trajeto. Então, isso para nós foi fundamental para a gente poder aprovar a pauta. Onde se mata mais no mundo hoje é no México. Então, era importante ter um fixer para a gente identificar os lugares pelos quais a gente poderia passar sem nenhum problema. E também sabendo que era um risco fazer essa pauta.